Antes que alguém me conte a verdade Eu mesmo amo o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada Com quem você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, mas o que me toca já não toca em mim Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Não tem coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo começando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Adeus!